E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um bom dia pra todos vocês, que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Amanhã de sábado, hoje 13 de julho, me encontra aqui na feirinha de animais aqui em Vertentes. Todo sábado, feira realizada a partir das 5 horas da manhã, 5, 5 e meia o pessoal começa a chegar com criações. Tem ouvinos pra vender, efeito, vocês estão visualizando aí na tela. Seu Lala tá com bastante garrotes pra vender ali também, tem uma bezerrada mistiça, um gado branco, bom de verdade também. Só coisa boa aqui em Vertentes. Feira realizada no Matadouro Público da cidade todos os sábados. Se você quiser comprar borrega o bom ou gado, vem pra cá, tá certo pessoal? E aqui a borregada boa do nosso amigo aqui tá remoendo, borregada eixo de luxo. Deixa eu saber quem é o proprietário aqui pra gente passar o preço. É do nosso amigo Netinha? Netinha tá conversando ali com o seu Ailton, Netinha é fera. A borregada é boa aqui também. Deixa eu conversar logo com o meu amigo Pital, bom dia Pital, primeiro minha velha. Bom dia meu patrão. Primeiro é de luxo, né? Graças a Deus. Muito bem. Tava com saudade, nunca mais de vir. Faz 15 dias que você veio pra cá hoje, né? Comprou uma borregada, trouxe a moto, vendeu, graças a Deus. Vem aqui é solta pra vender, viu? Essa também é pra vender? Essa é baratinha? Essa é baratinha, né? 5 mil reais. 5 mil reais, vamos fazer o vidinho dela também, né? Documento em recebo. Documento em recebo, muito bem. Botou gasolina, andou? O tanto tá cheio. Tem que tá cheio? Ó pessoal, motinha pra vender aqui do Pital aqui, ó. Pedindo 5 mil reais nela? É pra vender ligeira. Pra vender ligeira. Muito bem, motinha aqui. Tá meio judiada a bichinha, mas tem motor bom, é o que vale. Mas sofri, tá eu, com 47 anos. Tá, Pital? Pô, no cabo da entrada, você tá luta. Muito bem, motinha boa de luxo aqui. Tá na luta, né? Graças a Deus. Aí tá certo. Graças a Deus. Muita chuva na região é uma benção, né, Pital? Graças a Deus, uma riqueza. A vaquejada tá pegada lá, viu? É hoje, é? É a onda ali, o parque? O parque é Milho e Gonçalves. O parque é Milho e Gonçalves. Tem forró e tudo. Forró é hoje. Forró é hoje, certo. Vamos convidar o pessoal pra ir pra freio Miguelinho hoje, vaquejada. Vamos convidar aí, viu? Vamos embora, pessoal, vaquejada. E arrocha o dedo aí no celular aí. Arrocha o dedo no like, pra ajudar aí. Valeu. A porregada do Netinho aqui. A porregada dele aqui, pessoal. Correguinho, macho, pão, de verdade. Ah, bem gordinho já. Lembrando que amanhã tem a feira do Girimum, pessoal. Caso o pessoal aqui não vender, amanhã eles estão no Girimum. Se Deus quiser, tá certo? Uma feira grande. Se tiver estiado, amanhã talvez marque presença lá. Vai depender do tempo, né? É bom que o acesso lá é muita chuva daqui pra mim e pra lá. Dependendo da deixada, a gente vai, se Deus quiser. Ó, pessoal, perguntei a Netinho ali, a porregada dele. A partir de 300, pessoal. A partir de 300 tem porreguinho aqui no curral. Tá certo? 300, pra escolher o maior, 350. Sempre tem coisa boa aqui em vertentes. Porreguinho bom de vereda. Porreguinho graúdo, bom de luxo. Sempre tem um menorzinho aqui no meio, né? A partir de 300 reais tem conversa, Netinho. Lembrando que amanhã ele tá lá no Girimum também com bastante criações pra vender. Tá certo, pessoal? O seu Heraso também tá marcando presença ali com bastante porreguinho. Tá o cidadão com os cabritinhos aqui também, ó. Uma marranzinha de cabra e um cabritinho capado. Pedindo 450 nos dois meses. Tem um chorinho, tem a conversa também, ó. Dois cabritinhos bons de vereda aqui. Tem uma cabrinha boa também aqui, não sei quem é o proprietário. Deixa bem, seu Heraso. Cabrinha acusada de boé, ó. Tá rimuendo, tá com saúde ela. Cabra solteira. Aí tem outro curralzinho aqui também, seu Heraso. Tá com uns burreguinho bons de vereda aqui também, ó. Tem uns burreguinho maiores, tem uns menores. Tem fêmeas também aqui pelo meio. A partir de 300 reais, ele tem conversa aqui também. Só coisa boa. Esse burreguinho aqui. Muitas criações, fêmeas e machos, você encontra aqui em Vertente. Tem as ovelhinhas boas também. Ovelhinha amojadinha pra vender também, seu Heraso tem. Muita coisa boa tem aqui. Vim pra cá, beleza, pessoal? Agradecendo aí a todos vocês que acompanham o canal. Mandam alô a seu Domingos aí de Santa Cruz de Capibaribe, sua esposa nele. Ontem, quando nos encontramos lá em Surubim, ele que me ajudou na gasolina lá. Obrigado, seu Domingos. Deus abençoe aí você, sua esposa. Sempre assistindo os vídeos aí, ela lá em Santa Cruz. Valeu mesmo. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado pela força aí ter completado minha gasolina. Valeu mesmo. Agradeço de coração, tá certo? A todos vocês aí que acompanham o canal. Mandam um abraço pro pessoal de Itabaiana, em Sergipe, que acompanha a gente. Pessoal do Rio Grande do Norte também. Todos vocês se sintam abraçados, tá certo, pessoal? Vem pra cá. Vem pra coisa boa e o preço, Vertentes tem. Então, o movimento aqui do Curral. O Primo Jena não veio hoje. Ontem ele tava em Surubim, o gado que ele tava vendo em Surubim, ontem, graças a Deus. Movimento, pouco movimento. Muita gente, muita chuva aqui em Vertentes também, chovendo, pessoal. Seu Zé, infelizmente, não tá vindo mais aqui pra feira. Antes fazia mais o movimento, né? Tinha a mão de vaca, rabada pra vender. Ele com os trabalhos dele, infelizmente, não teve como vir mais aqui pra feira, tá certo? Mas tem movimento. Tem coisa boa, pessoal, comprando, negociando. Deixa eu conversar com o seu Lalo ali. Seu Lalo tem coisa boa. Seu Lalo tá limpando a bota ali, tirando a bocha da bota. Saúra. A feira é localizada aqui em frente, a PE90, pessoal. Você que vem sentir Toritama, Surubim, tá certo? Só coisa boa vem pra cá. Todos tem que comprar criação em Vertentes tem, todo sábado. Ó, pessoal. Chegando aqui no Curral. O seu Lalo tá com a bezerrada na Elore. Tem um Mistici, tem um Cruzado. Tem uns menores lá do outro lado também. Eu não entrei não porque tá uma lama, pessoal. E o gado escorrega muito, cai, se machuca. Vocês estão visualizando aí o chão aí, como é que tá de lama? Muita chuva, faz dois dias que tá chovendo aqui na região, graças a Deus. Hoje tá o dia nublado, um solzinho bom. Sai um olhinho de sol pra não mofar, como se diz, né? Bezerrada boa. Seu Lalo aqui tem bezerra, a partir de mil reais tem bezerra, pessoal. Tem uns Mistici, né? Tem uns Nelore, mil e quinhentos, mil e seiscentos. De dois, dois e quinhentos. Todo preço tem aqui. Tem dois garrotão maiores, branco, bonito ali, benzeu Deus, ó. Os dois maiores são bons. Dois garrotos diferenciados, ó. Esse num gadão bom de luxo aqui, ó. Aí tem uns menorzinhos também pra vender. Todo preço do seu Lalo tem aqui, pessoal. Vem pra Vertentes, ele desenrola aqui. Todo sábado aqui em Vertentes, toda terça-feira lá em Frêmiguelinho, tá certo? Os bezerrinhos bons de verdade aqui, ó. Tem uns que estão lá do outro lado, eu não vou entrar pra não mexer no gado, senão eles escorregam, tá certo? Aí tem um de mil e trezentos, mil e duzentos. Um Nelore de mil e oitocentos, de dois. Os maiores, dois e quinhentos. Todo preço do seu Lalo tem gado, tá certo, pessoal? Lembrando pra comprar o seu Lalo, se quiser passar um zap pra ir lá em Voe. É 9427-6049, 9427-6049, manda um zap aí, combina. Ou aqui pra Vertentes, ou lá pra Frêmiguelinho. Toda terça-feira ele tá lá no curral dele vendendo gado também. Sempre tem uma vaquinha boa leiteira pra vender também, tá certo, pessoal? Mandar um alô aí pro meu amigo aí de Frêmiguelinho que acompanha a gente. Meu amigo, seu Ivanildo. Seu Ivanildo é uma resenha, tá? Vão lá em Frêmiguelinho. Meu amigo, Nando do Gado. Forte abraço, Nando. Meu amigo Jéria, do Sítio Tambor, aí de Vertentes do Lério. Todos vocês, de Vertentes do Lério. Meu amigo Edson Bizerra, aqui de Vertentes. Valeu, Edson. Sempre acompanhando aí o canal, sempre dando uma força. Valeu, minha joia. Obrigado aí pelo apoio, pelo carinho, minha joia. Forte abraço. Meu amigo Marcelo, aqui de Vertentes. Meu amigo Zeca, Zeca das Criações. Zeca tá com os cabritinhos lá. Diz que ia me chamar pra fazer o vídeo. Mas esses dias chovendo, né, pessoal? Muita lama. Aí não deu certo. Deixa eu fazer uns dias de sol que a gente chega lá. Lembrando também meu amigo Sérgio, aqui em Vertentes. Sérgio, que toda quarta-feira, pessoal, tem carne de suínos, bovinos, capinos pra vender. Melhor carne aqui da região, garantida. Posso confirmar a vocês. Não é propaganda não. É certeza. É nosso amigo Sérgio, aqui de Vertentes. Toda quarta ele tem um porquinho eixo diferenciado pra vender. Pessoal, carne boa, primeira de luxo. Criação deles, são top. Todos criados na ração. Animais bem cuidados. Tudo vacinadozinho. Eixo de verdade. Meu amigo Sérgio tem coisa boa, tá certo? E o gado seu lalo é eixo. Eixo de verdade. Só não vou entrar pra mexer, pessoal. Porque quem tem muita lama, o gado cai, escorrega, não dá certo, não. Tô mostrando só pra vocês aqui, tá bom? Vem pra Vertentes. Todo sapo tem coisa boa. Eu agradei de os dois maiores. Vê os garrotes bonitos, de qualidade. Eixo de luxo. Ajeitar aqui, Toninho, vai levar pra fazenda, se Deus quiser. A gente é malhado, Toninho. Vai levar o garrote, os dois. Leva a pareia. É praticamente um tamanho do outro, tá? Não é? São dois garrotes bons, bons. Os garrotes aí, mais de uns 14 arroba, 13, 14. Entendeu, Toninho? Tranquilo, né? Tem. Sossegado. Eixo de luxo, ó. Esse garrote eixo de qualidade. Esses do meio aqui, pessoal, da tela. Esses maiores, ó. Capa de revista. Vou Toninho ralhar pra fazenda, se Deus quiser. Raleu, Toninho? Vou. Você anima? Toninho comprou semana passada. Foi. Só tá sugado, o gado já tá no pasto. É muito bom. Graças a Deus. Solar é bom no negócio. Chegou aqui que bate o papo, né, Solar? Ali compra. Só não tem paciência, mas... Primeiro juízo dele já, ó. Se quiser comprar a Solala, 94, 27, né? 60, 49. Garrote, bezerro, touro, vaca. Solala sempre tem, né, Solala? Graças a Deus. Graças a Deus. Terça-feira em Freio Miguelinho, se Deus quiser, né? Já, pô. E hoje tem vaquejada em Freio, é? Tem, tá tendo uma vaquejada lá. Ó, pessoal, uma vaquejada boa lá em Freio Miguelinho. Boiada boa primeira. Se você quiser participar e assistir, leva seu cavalo. Ou vai só dar uma olhadinha, né? Muito bem. Valeu, pessoal. Vamos cuidar na luta. Fazer o quê? Uma buchada. Uma buchada? Ah, velho, Maria. Porque ela morre com uma dor de barriga. Valeu, pessoal. Isso aí. Vem para as vertentes. Todo sábado tem coisa boa aqui, pessoal. Tem garrote, tem bezerro, tem carneiro, tem ovelha. Só ouro, né, boizinho? Só coisa boa. Tira o garrote para levar para casa. Nada. Ó, pessoal, filmando o gado de outro ângulo aqui para vocês, tá certo? Serrada boa, graúda do seu lado. Tem uns menorzinhos do lado de lá. Deu para filmar. Não mexer o gado, não. Porque tem muita lama, é descar, escorrega, né, pessoal? Garrotada boa, bezerrada boa, seu lado tem para vender, beleza? Vamos simbora, vamos cuidar. Sempre agradecendo a vocês que acompanham o canal aí, tá certo? É só, bezerrada boa, graúda. É um menorzinho, tem o maior. Todo preço que o gado é esse seu lado tem. Tem um gavizinho de mil, mil e trezentos, mil e quinhentos, de dois. Todo preço ele tem aqui. Vem para as vertentes, vertentes é o palco. Sete e meia da manhã. Os meninos já estão conversando ali. O pessoal já foi embora já. Estão batendo um papo ali, ver se negociam os borregos. Isso aí. Isso é coisa boa, pessoal. Desde já agradeço a todos vocês. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Amanhã tiver esteada, Deus querido, é para mim, para o Gil de Moura, a gente marca presença lá, se Deus quiser, tá certo? Obrigado pela atenção, pelo carinho. Deus abençoe a todos. Cuida, forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui